Olá gente! Oi você! Aqui estamos para conhecer Itu Estamos em Itu, minha cidade natal E vamos passear aqui um pouquinho hoje Vamos a conhecer-lo, vamos a recorrer-lo Espero que lhes sirva a nossa recorrida e a desfrute A CIDADE NO BRASIL O que é isso que tem aí atrás? É a igreja da Matriz, é a igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária. É uma igreja bem bonita e ela que comanda todas as outras igrejas católicas aqui da cidade. O que é isso que tem aí atrás? O que é isso que tem aí atrás? O que é isso que tem aí atrás? É o telefone mais grande que eu vi em minha vida. É para chamadas internacionais. Essa aqui é a loja dos eslageros. Tem tudo bem grande, exagerado. Olha o tesouro. O que é o tamanho do tesouro? O que é isso? O que é isso? O estouro, borracha, as notas. Olha as notas. O tamanho do tesouro, o tamanho do tesouro, os olhos. Esse aqui é ótimo para pegar uma roupa. Fica maravilhoso mesmo. O tamanho do tesouro, o tamanho do tesouro. O tamanho do tesouro, o tamanho do tesouro, o tamanho do tesouro. Olha, você que usa corbata, pode comprar uma dessas para você. O que você acha? Olha uma dessas para você trabalhar com um negócio. Olha, eu tenho uma dessas, mas mais pequena. Uma chave. Olha! Olha! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o mais pequeno que há? É o mais pequeno que há. É o mais pequeno que há. Tá bom! É! Tchau! Tchau. ların E aí E aí E aí E aí Não, essa é a praça dos exageros, não, essa é a praça dos exageros, não, essa é a praça dos exageros, amor, uma praça, vale, eu não sei o nome da praça, eu acho que é a praça da matriz, que todo mundo fala, agora eu não sei se é exatamente esse nome, tá bem, tá feliz? Sim, te amo, te amo, te amo, beijo, beijo. Tchau.